Olá, vereador Alexander Fernandes Vieira, vereador de São Carlos. Estamos enviando a vossa excelência um ofício solicitando para que se mude a lei do Estatuto do Funcionalismo de São Carlos, para que se extingua, para que seja extinto o salário esposa que já está suspenso em São Carlos. Não é justo que só funcionários públicos recebam esse benefício. E não queremos que vocês mudem para salário cônjuge. Vocês já especularam essa ideia. Se é para ter salário esposa, que seja para todo trabalhador, não só para o funcionário público de São Carlos. A juíza Gabriela Miller já suspendeu o benefício. Hora de vocês, de o senhor vereador, fazer a sua parte. Contamos com a sua indignação em busca de atitude. Olha, seey, gente. Tchau.